Bora, bora, cumpai! É o prazer de ser a coisa coisona É o prazer de ser a coisa coisona Amigos, venham sentir a verdadeira união Deixa fluir a magia contida no coração Eu quero ver ao dia as galeras renascer Juntos curtir novamente os bancadores com a CC O tempo passa e nunca termina as contradições Briga nos bala e nos fazem sofrer discriminações E tudo vamos mostrar Que somos guerreiros de bolsas E você está ligado no meio de si E você está ligado no meio do sucesso Vem, vem curtir o festival Com os guerreiros do que tudo Viaja nas emoções Do melhor bandido do mundo Vem curtir o festival Com os guerreiros do que tudo Viaja nas emoções Do melhor bandido do mundo Se hoje somos milhões Amanhã seremos mais E conteremos mais forças para lutar pela paz Chega de sofrer ao ver a luz da vida apagar Augustina a ilusão Vem para o baile brigar O festival é uma flecha que invade a imaginação A expressão dos banqueiros Amigos de coração Que tudo vamos mostrar Que somos guerreiros de disposição E quem quiser Toma do que tudo, amigo Vem, vem curtir o festival Com os guerreiros do que tudo Viaja nas emoções Do melhor bandido do mundo Vem curtir o festival Com os guerreiros do que tudo Viaja nas emoções Do melhor bandido do mundo De tumbo e com a poré É o abraço de coração De lucas e Pantanal Gostar do que o penhão E a Peteque E o campeão Pomba-pomba Mas tem que é parque de eu E a nobola Pega a Peteque E na ilha tem o Dendê Amigos de sanagem Guerreiros até morrer Vamos lá Vamos mostrar Vamos guerreiros de disposição E quem quiser Vamos lá Toma do que tudo É esse programa Pessoal Bebater Quanto Fui